Boa galera, a gente está de volta, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, a gente está trazendo hoje como que a gente vai assinar aí os nossos arquivos PKG para estar instalando aí no nosso Playstation 3 com PS3 Explode versão 3.0, pessoal. Mas se você está chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho aí, se inscreve, vem fazer parte da família Tecniqueza e ativa o sininho aí para receber as notificações, beleza? Galera, o pack está aí na descrição. Vocês podem fazer o download aí dos arquivos que a gente vai precisar para fazer a assinatura aí dos nossos arquivos PKG. Hoje a gente vai estar aprendendo aí a estar assinando os arquivos PKG, mas a gente vai trazer aí no canal também como converter aí os games de PSP, Playstation 1, Playstation 2 e os games aí que estão no formato custo firmware, no formato em pasta. A gente vai estar convertendo eles aí para a original firmware. Vamos estar gerando o PKG e depois fazendo a assinatura. O download dos PKGs a gente pode fazer através da PSN Stuff ou então através desse site aí, o link também está na descrição. Notem que aqui a gente selecionando os jogos, a gente vai ter duas opções, a opção de download package e a opção do wrap, download wrap. O que seria arquivos wrap, pessoal? Os arquivos wrap, na verdade, a gente vai utilizar para estar gerando aí os arquivos Rift Juntamente com o nosso Act.Dat. É claro que para fazer toda essa operação, pessoal, vocês precisam aí primeiro fazer o dump aí do arquivo Action.Dat e do arquivo idps.hx. Galera, o jogo que a gente vai escolher aqui vai ser o Dragon Ball Z. A gente vai fazer o download aí do package no formato PKG e vamos fazer aí também o download da licença do arquivo wrap. Para quem não sabe, galera, PKG é o formato aí de arquivos da Sony que ela usa para comprimir aí os seus games. Seria como se fosse um arquivo zip, beleza? Quando a gente baixa um arquivo aí da internet, ele vem zipado e a gente descomprime, gera as pastas. O PKG é a mesma coisa, só que ao invés de ser .zip, é .pkg. Bom, a gente fazendo o download aqui do jogo e fazendo o download aí dos arquivos wrap, a gente vai abrir aqui o nosso programa e a gente vai extrair os arquivos e a gente vai ter esses arquivos aqui. Usem os arquivos da descrição, galera. Muita gente aí teve problema em instalar os jogos maiores que 4GB via rede, dava erro lá na instalação por causa da assinatura aí dos arquivos PKG. Então, usem esse pack de arquivos. Aqui a gente vai colar o nosso idps.ex e a gente vai colar o nosso act.bet. Vamos copiar aqui também o jogo, o Dragon Ball, e vamos copiar também o arquivo wrap, que é o arquivo de licença. Vamos jogar aqui dentro dessa pasta. Ele vai demorar um pouquinho aí pra copiar. Vamos deixar copiar aí até terminar. Pessoal, lembrando que a gente precisa ter aí o PS3 Explode e o RAM aí, no caso, instalado no nosso PlayStation 3. Quem tá chegando agora no canal, dá uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores, galera. Dê uma olhada aí na nossa biblioteca de vídeos, assim vocês ficam por dentro do assunto. Pessoal, vamos esperar terminar a cópia aqui, lembrando que a gente precisa ter aí o arquivo act.det e dps.hex, o nosso arquivo aí do jogo, o nosso arquivo PKG e o nosso arquivo wrap, pessoal. A partir dos arquivos .wrap, a gente vai gerar aí os arquivos REEF. O nosso act.det vai ser injetado aí no arquivo wrap, gerando aí uma licença no formato REEF. Pessoal, a grande vantagem aí desse pack que tá na descrição aí pra vocês baixarem, é que ele gera também aí os arquivos REEF no formato PKG. Sendo assim, a gente consegue fazer a instalação aí da nossa licença através do Package Installer. E não precisando usar aí o navegador de internet, que é muito chato ficar digitando lá o nome toda hora, sendo que às vezes não entra. Mas caso não funcionem, pessoal, aí através da licença do modo PKG, continuem usando lá a injeção manual através do web browser. Bom, isso aí a gente vai falar aí quando terminar aqui, quando a gente terminar de reassinar aqui o nosso arquivo PKG que a gente fez o download. Pessoal, quem puder deixar um joinha aí, deixa um joinha, porque a gente sabe que vocês estão gostando e a gente traz mais vídeos aí pra vocês aqui no canal. E também não deixem aí de compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo aí com seus amigos. Compartilhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais, beleza? E aí o crescimento do canal, quanto mais o canal crescer, quem tem a ganhar é só vocês, pessoal. A gente tá trazendo aí sempre bons conteúdos. Bom, galera, todos os arquivos aqui copiados, a gente vai pegar o nosso arquivo WRAP ali. Notem que a gente jogou ali dentro da pasta WRAP. E a gente vai clicar aqui em Resync All. Então, automaticamente ele vai gerar aqui o nosso signet.act.det e vai gerar também aí, galera, o nosso arquivo WRAP, só que no formato PKG, pra gente poder fazer a instalação lá direto pelo Package Installer. Bom, vamos dar um Enter aqui, a janela vai fechar. E agora a gente tem aqui, ó, o nosso arquivo de licença gerado no formato PKG, bem mais fácil aí, bem mais prático de tá instalando, galera. Notem que aqui a gente tem o nosso signet.act.det, que a gente vai injetar lá também. Dentro dessa pasta aqui, galera, a gente vai encontrar, ó, o nosso arquivo WRAP. Eles vão ficar aqui dentro dessa pasta. Vamos copiar ele e vamos jogar aqui também. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai precisar fazer a assinatura aí do nosso jogo. Sendo que a licença a gente já tem e o arquivo act.det também. A gente vai clicar aqui, vai arrastar e vai soltar aqui em cima. E automaticamente, pessoal, ele vai fazer aqui a contagem e ele vai reassinar aí o nosso arquivo PKG. A diferença é que ele não gera aí um outro arquivo, tá? Ele reutiliza o próprio arquivo aí que a gente tem. Então isso aí ajuda bastante que economize espaço e ajuda bastante aí também no tempo. Bom, começou aqui, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque demora aí mais ou menos em torno de 5 a 10 minutos, no máximo aí, pra fazer a assinatura. Depois que o nosso arquivo PKG for assinado, a gente vai fazer a instalação dele lá no PS3. Terminando aqui, quando terminar, pessoal, a gente vai ter essa mensagem aqui e a gente vai apertar Enter ou então a gente fecha aqui e a gente já tem aí o nosso PKG assinado. Agora, galera, a gente vai passar aí pra um pendrive, a gente vai selecionar aí, ó, esses 4 arquivos e nós vamos copiá-los para um pendrive ou então a gente pode instalar aí também via rede. Se você não sabe como fazer isso, o link do vídeo tá aí na descrição de como tá transferindo aí arquivos para instalação aí no PlayStation 3 via rede, pessoal. Terminando a cópia aqui, a gente vai agora pro nosso PS3. Galera, aqui no PS3, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser ativar o RAM aí pra gente instalar aí os nossos arquivos PKG. Vocês podem tentar instalar aí também antes de ativar o RAM. Não é sempre que funciona, depende muito do tipo do jogo aí que vocês baixam, beleza? Bom, a gente deu Enable aqui no RAM e agora a gente vai em Install Packages. Vamos escolher aí, pessoal, a opção Standard e aqui a gente tem aí os nossos arquivos. A gente tem o nosso arquivo Reef e o nosso arquivo PKG. Vamos instalar aí, são 1934 megas. Quando terminar a instalação aí, pessoal, a gente vai reiniciar o game e vamos retornar. Vamos ativar o RAM e vamos iniciar aí o nosso jogo, pessoal. A gente vai fazer o início aí do nosso jogo. Caso dê essa opção aí de erro, não vai ter jeito. A gente vai ter que inserir lá o Act.Dat. E vamos ter que inserir aí o nosso arquivo Reef. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer aí é copiar exatamente aí do jeito que está nomeado o nosso arquivo Reef. Se vocês digitarem qualquer coisa errada, 1,1 asterisco errado, a gente vai ter essa mensagem aí de erro que a cópia não foi possível. Por isso é muito importante vocês tirarem uma foto aí do arquivo ou então escreverem aí para não ter erro nesse processo. Vocês colocando tudo certinho aí, pessoal, vai dar essa mensagem aí verde. Inicie em primeiro aqui o Act.RefCopier. Depois que ele der o sinal verde, aí vocês colocam lá o nome certinho aí e o caminho aí do arquivo Reef. Não precisa colocar antes, porque senão dá erro aí no navegador e aí toda vez tem que ficar digitando aí que nem besta. Então vamos deixar da tela verde primeiro, depois a gente escreve aí o caminho. E a gente vai poder estar executando aí o nosso game, pessoal. Claro que para a gente toda vez executar aí o nosso jogo, a gente vai ter que ativar o RAM. Galera, daqui a pouco a gente está de volta aí com o vídeo de conversão dos jogos de PSP. Deixa um like aí, se inscreve no canal, fica com a gente. Em breve a gente está de volta. Valeu, fui. Tchau, 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 tchau.